Salve, salve! E aí? Tá tudo certinho por aí? Espero que sim, eu sou o Márcio Oliveira, bem-vindos aqui no canal Play Android. Hoje nós vamos falar aqui de um erro que está incomodando muitos usuários do WhatsApp, que é o erro de câmera. Exatamente, quando você aciona a câmera do WhatsApp, essa câmera é acionada com zoom. Um zoom indesejado, que não foi você que deu, entendeu? A câmera automaticamente aparece com um zoom. Você tira a foto com aquele zoom e ao enviar a foto se enquadra normalmente. Isso está aborrecendo alguns usuários do WhatsApp e estão procurando soluções para este erro. Tanto é que choveu minha caixa de mensagens lá no Instagram. Aqui também teve vários comentários no YouTube, todo mundo me perguntando qual é a solução para esse erro. Então eu agradeço cada um que perguntou e também não deu para fazer o vídeo antes, pessoal, porque eu estava estudando sobre esse erro, estava pesquisando e nesses estudos, nessas pesquisas, eu encontrei algumas coisas que eu resolvi trazer esse vídeo aqui para compartilhar com vocês. Eu descobri que esse erro que está acontecendo não é só na versão beta do WhatsApp especificamente, também na versão final do WhatsApp, depois que foi atualizado o WhatsApp, aconteceu muitos isso para vários usuários. Mas por que acontece para fulano o erro e não acontece para Ciclano? Acontece o seguinte, pessoal, ontem um amigo meu me mandou um vídeo e me mandou mostrando esse erro que estava acontecendo no celular dele. Olha, mas isso que aconteceu e tal. Então eu falei, me mostra a sua versão do seu WhatsApp. Eu peguei a versão do WhatsApp dele e instalei aqui no meu Moto G100. E por incrível que pareça, para mim a câmera estava normal, mas para ele a mesma versão que ele estava usando aqui, e ele usando lá no celular dele, está dando um erro. Então o que acontece? É um erro de otimização de celular, entendeu? Você pode pensar, ah, eu estou usando uma versão que está bugada. Mas para você está bugada aquela versão, mas para outros usuários em outros smartphones não estão zoadas, não estão bugadas. O que acontece? É uma otimização. Vou explicar melhor essa parte de otimização de aplicativos, de jogos de celulares. Vamos colocar aqui um exemplo para ficar bem claro para vocês. Um jogo que está para ser lançado, certo? Imagina aí um joguinho que está para ser lançado, ou lembra de algum jogo aí que foi lançado aí para Android. Você ficou esperando vários tempos para ser lançado aquele jogo, certo? E quando esse jogo saiu, quando esse jogo ficou disponível, ele ficou disponível primeiro para o iPhone. Já aconteceu isso? Várias vezes, né? Não só jogos, mas também aplicativos, atualizações também. Por que para o iPhone primeiro? Por que? Por que mais não para o Android? Por que para o iPhone, pessoal, os desenvolvedores, é muito mais fácil otimizar um jogo, ou algum aplicativo, ou alguma atualização? Por que? Só tem um sistema, o iOS, e ali só tem poucos aparelhos, né? Tem poucos aparelhos ali com sistema iOS. E geralmente, então, fica muito mais fácil. Agora, imagine, o Android tem um sistema, e quantos modelos de aparelho tem o Android? Da Motorola, quantos modelos de aparelho tem a Motorola? Que está funcionando hoje, hoje em 2021? Samsung, Asus, quantos modelos? LG, quantos modelos? Sony, quantos modelos? Xiaomi, Helm? São milhares de modelos. E os desenvolvedores têm, por incrível que pareça, otimizar o aplicativo ou o jogo para cada modelo de smartphone. Por isso, é um pouquinho mais demorada a atualização. Por isso, acontecem muitos bugs em atualizações, né? A gente se preocupa muito. E esse bug que aconteceu, aconteceu exatamente nessa otimização aí. Qual é a solução, Marcio? A solução, quem vai dar essa solução, vai ser o próprio WhatsApp, que vai trazer futuramente, com certeza, uma atualização com esse bug corrigido. Mas, para... Marcio, porque eu não estou precisando tirar foto, mas se você tiver muito na necessidade de ter a foto, você pode tirar com a foto com o aplicativo nativo de câmera do seu smartphone. Você tira a foto com o aplicativo de câmera do seu smartphone e envia lá para o WhatsApp, para o status ou para algum contato, entendeu? Então, essa é a única solução que nós temos para hoje. Esperar a atualização para trazer o WhatsApp sem esse erro, tirando esse bug, com certeza vão arrumar, porque já teve milhares de reclamações. Vocês me mandaram bastante perguntas perguntando sobre esse erro. Imagine para o WhatsApp como deve estar a caixa de entrada deles lá, pessoal reclamando sobre esse bug, sobre esse problema, não é verdade? Então, com certeza, eles vão atualizar o WhatsApp corrigindo esse erro muito, muito em breve mesmo. O WhatsApp ainda não se pronunciou sobre esse erro ainda, mas eu acredito que vai ser solucionado sim na próxima atualização. E, de antemão, usem a câmera do aplicativo nativo do seu smartphone para estar enviando as fotos aí, caso você necessite de enviar a foto. Bom, pessoal, isso aqui então foi o que eu descobri, né? É um erro de otimização de celular para celular, de versão de versão. E eu espero que eu tenha esclarecido para você de alguma forma, beleza? E se você é novo por aqui, se inscreva aqui no canal. Temos várias dicas de aplicativos aqui e temos várias dicas de WhatsApp também. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. É a minha playlist de dicas de WhatsApp. Tenho certeza que você vai gostar das dicas, dos truques. São muito legais. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu like e até o próximo vídeo. Valeu!